Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Hoje, dia 8 do 3, dia de payroll, dia de Petrobras abrindo, caindo 12%, aquela loucura toda. Então, vamos lá, vamos falar disso tudo aí. EWZ cai 2,30, chegou a cair mais, veio buscar o fundo anterior no semanal, que era lá o objetivo que a gente vinha falando no gráfico diário. O que acontece, pessoal? Para baixo, precisa perder esse cara aqui, tá? Que é a região aqui dos 31,60, para poder confirmar o pivô de baixo e mirar 29,92. Para cima, tem que vencer 34 dólares. SP500, mais uma semana firme aí, não chegou a fazer novo fundo, né? Então, continua em tendência franca de alto, renovou o topo histórico essa semana, para cima, mira 53,14, tá bom? O DXY já veio buscar o primeiro alvo do pivô, tá? O movimento foi reto, para baixo, mira 101,890. Petróleo cai 1,60 hoje, mas continua mirando 87,02, né? Na semana caiu 1,70. O ouro, mais um dia de alta, está testando ali o 111 do pivô no gráfico semanal, né? E, meu, importante parar por aí, né? Porque se romper, a gente está falando desse ouro a 2.350, né? Que loucura. Aí, nós temos minério de ferro, segue em movimento de baixa, está no pivô de baixa, daí para baixo, mira 105,60. A Europa trabalha misto, tá? Bitcoin subiu 3,30, 69,200. Renovou o topo histórico, né? Hoje. E, meu, no semanal, está muito longe das médias, mas não tem sinal de cansaço, simples assim. Assim como Ethereum também, não tem sinal de cansaço, está longe das médias, está em região de alvo, mas não tem sinal de cansaço, então, toca o baile, beleza? Legal. Aproveitar já para fazer aqui os pedidos do Roberto, T10. T10 no semanal, tá? Segue com aquele pivô de alta, para baixo tem média de 72 como suporte, para cima tem que fechar acima da média de 20 para poder andar, tá? TLT, TLT confirmou, falhou o 111 do pivô, né? Veio buscar a primeira retração e a segunda. Para cima tem o 97,38 e a média de 72 como pontos a serem vencidos, beleza? Falando do nosso mercado agora, o DI na semana, vamos lá. Na semana, o DI ficou no 0 a 0, mudou nada, ficou no 0 a 0. Para baixo tem que perder 9,399, para cima tem que vencer a média de 20 no semanal. No gráfico diário, segurou na LTA, hoje chegou a acelerar forte, está brigando ali na média de 9, para cima tem média de 20 e média de 72. Ibovespa caiu em 60, está em cima da média de 20 no gráfico semanal, para baixo tem LTA. No gráfico diário, buscou justamente a LTA e o fundo anterior, tá? Então, buscou ali o fundo anterior, o Ibovespa. E agora a gente pode traçar o seguinte movimento, tupo, fundo. Para baixo, então, para pensar em venda, teria que perder 124,870. Como teve reação aqui nesse suporte e era esperado que tivesse, continuo enxergando esse cara dentro da congestão, tá bom? Setor financeiro sobe 0,20, semanal segue com um pivô de alto e vai deixando um PC de compra, tá? Para cima, continua mirando 14,740. No diário, segurou na média de 72, para cima tem que romper 13,400. Materiais básicos, caiu em 70, no semanal está em cima da média de 72 e média de 20, é um PC de compra no semanal, tá? Para cima, tem que romper o topo anterior, no semanal, médias por baixo, servem de suporte. Small cap na semana fica no 0 a 0, tá? Para cima, mira 115,63 e para baixo, se perder as médias, tem a LTA como suporte. No diário, continua com aquele pivô de alto, eu já abri um baita gap de alta, de baixa, né? Recuperou tudo e para cima segue mirando 109,63, tá bom? Dólar futuro sobe 0,40 na semana, continua bem de lado, no gráfico diário isso está bem evidente ali, né? Suporte por baixo, LTB por cima e nada para fazer. Índice futuro caiu em 60, no gráfico diário, olha onde veio parar, exatamente no 111 de FIB. Hoje, lá no grupo fechado, eu falei, olha, dentro desse 111 do rompimento para baixo, eu zeraria vendas, tá? Assim como lá em cima eu orientei zerar compras, aqui eu oriento a zerar vendas. Por quê? Porque eu não acho que o mercado vai perder isso daqui. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, né, pessoal? Nós temos aqui um teste do 128,795 como resistência e da média de 200. E está fechando abaixo, então, sim, nós temos aqui um viés vendedor muito forte. Ainda falta confirmar, claro, tá? Mas está bem forte esse movimento aí, beleza? Legal. Falando agora das blue chips, nós temos aí a Ambev subindo 3,22 na semana. Por hora, nada aqui no Semaral. No gráfico diário, ontem eu falei que não venderia a Ambev aqui por conta da relação risco-etono. Hoje o papel dá uma voltada forte, né? Ah, Luciano, mas o pivô de baixo continua ativo, mirando 11,67? Sim, continua, mas não tivemos ainda um setup aqui que justificasse uma venda. B3 sobe 0,30 na semana, de lado, em cima da média de 200, se perder aí, mira na LTA, para cima tem que vencer as médias. No gráfico diário, reagir no suporte, para cima tem que vencer a LTB e a média de 20. Banco do Brasil, cai 0,19, para cima, 60 serve como resistência. No gráfico diário, hoje, na hora que abriu o pregão, eu falei, pessoal, não venderia Banco do Brasil, tá? Porque já abriu no pânico, puxado pela Petrobras, reagiu para cima, mirando o gap. Então, para todos os fins, continua dentro da congestão. Bradesco sobe 0,40 no semanal, continua com aquele 9,3 de venda, tá? Que pode ser acionado se perder a mínima do anterior. E no gráfico diário, continua com o mesmo movimento, para cima tem que vencer 14,20, para baixo tem que perder 13,50. Nada para fazer. Elete 3, cai 0,55 no semanal, mas continua com o pivô de alta, mirando 47,31. No gráfico diário, falhou o topo, 44,62, buscou a retração de 42,55 e reagiu. Um movimento muito técnico. Para cima, agora, é vir vencer 44,62 para ficar interessante. Itaúsa, para cima, segue mirando 10,85 no semanal. No gráfico diário, segurou na média de 20, para cima, mira 10,61, 10,80. Itaú, segurou no suporte de novo aqui de 33,70, para cima, mira 34,79 na parte alta dessa congestão. No semanal, segue mirando 35,42. JBS, cai 3,70 na semana. Isso aqui é um 9,3 de venda, eu não venderei em cima da 7,2, dá 200. No gráfico diário, segurou em cima da média de 200, reagiu para cima, mira média de 9, média de 20, como resistências. Então, por enquanto, um pullback aí. Petrobras caiu 10,10 na semana, hoje abriu caindo muito forte. E nós pegamos dois excelentes day trades lá na sala. Vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos. A primeira compra foi aqui, para largar no 36,60, 36,70. Fomos felizes. E depois, um joy de Napoli, que veio no primeiro alvo. Então, pegamos duas excelentes operações hoje lá no grupo fechado. No day trade, no ativo aí, que estava com notícia, estava com tudo mais. E fomos muito felizes nas decisões. Então, venha você também fazer parte do grupo fechado no alvo. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu entrego lá. E venha para o time, beleza? Então, Petrobras aí, veio em cima desse topo anterior, lá de novembro 23, tá? Para baixo, mira 34,80 nesse gap aqui, 34,60 para ser exato. E para cima, tem média de 72 agora como resistência, beleza? Suzano, sobe 2,80 no semanal, está rompendo o topo anterior. O gráfico diário, o pivô já está vivo, né, pessoal? Mirando 60,37, então não tem novidade aí. Vale caiu em 30 na semana, continua de lado. Isso aqui é um 9,3 de venda, não venderia em cima da média de 200. No gráfico diário, continua completamente travado. Para baixo, tem que perder 65, para cima tem que vencer o topo anterior no 68 e boa. WEG caiu 1% na semana. Teste de topo isso aqui, né? Que está marcado aqui no diário, né? Então, por enquanto, temos uma falha de topo. Não compraria WEG aqui. Para baixo, se perder a média de 9, mira a média de 20. E para cima, tem que fechar acima de 37,63 para ficar, de fato, interessante. Fazendo os pedidos do pessoal lá do grupo fechado, né? Lembrar que segunda, quarta e sexta, pedidos do vídeo de fechamento somente para integrantes do grupo fechado. E quem está no grupo aberto, terça e quinta, pode mandar seus pedidos lá no grupo aberto, beleza? Ambos têm link aqui embaixo, tá? Tanto para você que quer entrar no grupo fechado, é só me chamar no WhatsApp. E para você que quer entrar no grupo aberto, aqui embaixo já tem o link direto para o grupo, tá bom? Então, vamos lá. O Jofri pediu Cogna. Cogna, segurou no suporte 2,33, está brigando nas médias. Para cima, tem que vencê-las para poder mirar 3,48. No gráfico diário, veio na retração de 2,80, voltou na média de 9. Isso aqui é um 9,3 de compra no gráfico diário. Para cima, tem que vencer a média de 7,2 e 200, que inclusive servem como primeiros objetivos. PagMenos, semanal, segue totalmente de lado, segurou aqui numa LTA como um suporte, né? E por cima tem a LTB. Então, para cima, tem que vencer a LTB para ficar interessante, tá? Para cima, tem que vencer a LTB para ficar interessante. No gráfico diário, bateu o alvo de 2,70 para cima, tem que vencer as médias para ficar interessante, tá bom? O Roberto pediu Magazine, semanal segue de lado, diário segue de lado. Nada para fazer. Para baixo, tem que perder 1,89, para cima, tem que vencer 2,30. CSNA, tem o pivô de baixa confirmado no diário mirando 14,69, 13,48. Voltou hoje, né? Então, por enquanto, nós temos aqui o que é um pullback. Ideal seria ficar de lado para poder deixar o 9,3 de venda aí na terça-feira, né? Aí ficaria bastante interessante. Frederico pediu SG3, semanal de lado, né? Falhou topo, falhou fundo, ó. Falhou topo, falhou fundo. Para cima, tem que vencer a média de 20 para poder mirar teste de topo. No gráfico diário, está travado também. Para cima, tem que vencer as médias de 7,2, 200. Para baixo, suporte, 39,46. E é isso. Nada para fazer, tá? Guararapes. Essa daqui, sim, subiu muito forte, né? Reagindo ao balanço aí, que paulada. E o papel tem tudo para ir buscar teste de topo lá em cima no 8,33. Se vencer o 8,88, isso aqui seria uma baita inversão de tendência aí para esse papel, tá? Então, muito, muito interessante. Tem tudo para buscar aí essa região do 8,30, 8,80, beleza? O gráfico diário está bem forte também. Small 11, já falei. Brite 3. Brite 3. Brisa Net. Semanal completamente de lado. O gráfico diário está brigando aqui na LTB. Fechou acima, ponto positivo. Então, olha, fechou acima do 618,357. Então, tecnicamente, está mirando 402,416, tá? O objetivo, então, é lá para cima, beleza? O André pediu MDNE3, moro do B. Semanal, mira topo anterior. Por baixo, média serve como suporte. Esse ativo, ele trabalha numa cunha, né? É, ó. Tem aqui a parte alta, tem aqui a parte baixa. Então, tem que romper para qualquer lado, tá? Tem que romper para qualquer lado aí para poder andar. No gráfico diário, está completamente de lado. Segurou na média de 20. Isso aqui é um PC de compra. Para cima, mira o topo anterior, tá bom? Show 4. Gráfico semanal, fechou para cima das médias. Mira topos anteriores. Gráfico diário, não conseguiu confirmar. Cara, olha que devolvida. Então, falha de topo no diário, né? Para baixo, mira nas médias e nas retrações. Tá bom? Então, é isso daí, meu. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Segundo, estaremos de volta com a graça do Senhor. Deixa o seu like, tá? Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para mais pessoas. que tenham interesse nos mesmos assuntos, né? E venha fazer parte do grupo fechado no álbum. Um forte abraço a todos. Valeu, pessoal.